Roberto Carlos fala se foi demitido da Globo. Nesta quinta-feira, 25, quem acessou a internet viu em todos os lugares que estavam anunciando a demissão de Roberto Carlos da Globo. Em todos os lugares estavam dizendo que Roberto Carlos havia sido demitido da Globo. Porém, a verdade logo apareceu. De acordo com informações do jornalista Ricardo Feltrin, que disse que o especial deste ano poderá ser o último. Mas ainda, segundo o fofoqueiro, ainda este ano não será o último de Roberto Carlos. Já que no ano que vem, a Globo completará 60 anos e terá um mega especial de despedida de Roberto Carlos. Isso mesmo, ano que vem será a grande despedida de Roberto Carlos. E que não vai acabar este ano, que acabaria o ano que vem. Agora, de acordo com informações do colunista Lucas Passim, que disse ao contrário. Ele disse que Roberto Carlos não tem planos de encerrar parceria com a Globo. Roberto Carlos se pronunciou se foi ou não demitido da Globo. Por meio de sua assessoria de imprensa, o cantor disse que o contrato com a emissora vai até março de 2025. E que está em processo de renovação. O artista sempre renova em cada dois a dois anos. Já deu aval para a Globo. E a assessoria diz que a cada segundo semestre do ano anterior ao término do contrato, começam as negociações para renovação. Atualmente, a Globo e Roberto Carlos já discutem a extensão do contrato por mais dois anos. Que a partir de março de 2025, as renovações seguem padrão de dois anos. E estão ocorrendo como de costume. Disse a assessoria do cantor em nome do cantor, que vai sim renovar com a Globo. E ele não foi demitido, como estão divulgando aí. Não foi demitido. Ele já deu aval para a Globo renovar o contrato com ele. E as partes já seguem negociando a renovação do contrato com Roberto Carlos com a Globo. Isso mesmo, pessoal. Roberto Carlos segue na Globo. Ele não foi demitido. Esclarecendo isso tudo aí. E aí E aí